Quando Bert decidiu ser ator, não esperava ter de protagonizar também o papel da ativista na vida real, mas sente que esse é o seu dever face ao que considera serem ameaças à liberdade de expressão artística. Nos últimos dias, o seu público tem sido constituído por estudantes da região belga da Flandres. Aprendem sobre a Primeira Guerra Mundial num musical que custou 120 mil euros, cobertos em dois teços por fundos públicos, sem os quais a peça não teria sido montada. Este espetáculo não poderia ter sido criado sem financiamento público. Não poderíamos ter representado neste teatro para 250 alunos que puderam ver a peça por um preço muito reduzido e com ela aprenderem importantes lições de vida. O governo regional da Flandres, liderado por um partido nacionalista de direita, pretende cortar em 60% nos fundos para os projetos culturais. Mas o corte não toca a todos, porque serão canalizadas mais verbas para a defesa do património cultural tradicional flamengo. Um exemplo é o Museu ao Arlive, em Bockreich, que mostra as tradições do espaço rural no século XIX. Uma historiadora especialista em propaganda diz que esta é uma estratégia para usar a cultura como uma arma política e formatar uma certa mentalidade. A estratégia do governo é cortar os fundos dos agentes culturais mais subversivos, digamos assim, e canalizar esses fundos para os agentes culturais que estão alinhados com a política do governo. Por exemplo, aqueles que glorificam a identidade, a raça, os que promovem o folclore e as raízes nacionais. A instrumentalização política da cultura também floresce noutros dos Estados-membros da União Europeia, segundo críticas de movimentos artísticos na Hungria e na Polónia. A historiadora considera que o executivo europeu deveria interessar-se por esses casos. Penso que a União Europeia poderia ter um papel de ajuda aos agentes culturais, que, por razões ideológicas, estão a ser excluídos dos subsídios estatais nos seus países. Por razão, por razão, por razão, por razão.